Na cidade de Goiabeira, um homem foi preso, suspeito de estupro, sequestro e cárcere privado. Segundo a polícia militar, a vítima conseguiu fazer uma chamada com rede Wi-Fi para uma amiga da capital mineira, que acionou a polícia. Olha, o Miguel vai contar. Estou falando da tecnologia a serviço do bem aqui, Miguel. Você vai contar um caso semelhante. Nico, este caso vem do bairro Boa Vista, em Goiabeiras. A informação do boletim de ocorrência é a seguinte, que no domingo a vítima chegou à casa e o companheiro estava lá. Então, eles começaram a conversar e, de repente, o homem começou a investir a mulher, só que ela resistiu. Mas a questão foi a seguinte, o boletim de ocorrência traz a informação de que os dois estavam juntos há sete anos. Então, a mulher foi mantida em cárcere privado, foi estuprada pelo companheiro e, além disso, também sofreu agressões. Ela sofreu puxões de cabelo, pontapé e foi enforcada pelo companheiro, segundo o relato dela. Mas, para dificultar a situação no entendimento do suspeito, ele então retirou o chip do aparelho celular para que a mulher não pedisse por socorro. Então, o homem saiu, com isso, ela aproveitou, conectou-se o aparelho celular ao Wi-Fi e entrou em contato com a pessoa na capital mineira. Com isso, a pessoa de Belo Horizonte acionou a polícia militar e uma equipe de Goiabeiras foi até ao local e conseguiu resgatar a mulher. Depois disso, foram feitas as diligências e o homem foi encontrado na cidade. Ele foi encaminhado para a delegacia, disse para a polícia que havia mantido as relações sexuais com a mulher de forma consensual, mas depois confessou que forçou a mulher a manter relações sexuais com ele. Com isso, os dois foram encaminhados para a delegacia, mas antes disso, para uma unidade de saúde e agora o caso está sendo apurado pela polícia militar. Situação esta que vem do bairro Boa Vista, na cidade de Goiabeiras. Nico? Goiabeira é aqui pertinho da gente, né? Pertinho ali de Conselheiro Pena, terra de doutor Rony Silva Oliveira. É um lugar pequeno, Miguel. Conheço lá, já estive lá, comi cachorro quente na praça. Tenho amigos lá em Goiabeira. Já fui lá na ocasião da festa do carro de boi. Teve até uma reportagem aqui, você lembra, Felipe? Mostrando a tradição do carro de boi, que ainda é uma festa típica lá na região. Todo mundo se conhece. Aí um trem absurdo desse, né? Século XXI, cárcere privado, sequestro, da própria mulher e estupro, né? Porque o sexo não consentido. Consentido? Vai, consentido, né? Vai configurar isso aí. Ah, mas teve consentimento. A mulher está dizendo que não teve. Oxi, cruz, credo. Olha a tecnologia, hein, Miguel? Vou arrancar o chip, que ela fica incomunicável. O trem estava conectado lá manhã, na rede social. Fez a ligação, viu o Wi-Fi. Hã? Ah! É isso aí. Ô, Miguel. Depois você volta aqui. Miguel Brás. Miguel Brás está lá no bar de luz, não é, ô, Bebiano?